No Vale do Aço, um muro de arrimo localizado nos fundos de duas casas e que faz divisa com uma rua desabou sobre as residências. Segundo as informações, havia pessoas em apenas uma das casas e ninguém se feriu. A forte chuva também causou transtornos no bairro Bom Jardim e a Gisele Ferreira está chegando para contar. É Gisele, a gente fala desse período de chuva, a quantidade de tragédias que acontece e você vai falar de algumas por aí, né Gisele? Pois é, Nico, olha só, de acordo com a Defesa Civil, choveu mais do que esperado. De acordo com a previsão, era esperado em um volume de 12 milímetros de chuva ontem, né? Mas foram mais de 100 milímetros e causou alguns transtornos para alguns moradores aqui de Ipatinga. Teve esse episódio aí, essa ocorrência do muro que desabou durante a madrugada de segunda-feira. Ele acabou desabando sobre duas residências. Uma delas estava desocupada, já a outra tinham seis pessoas que tinham acabado de chegar de viagem. Era uma família que tinha acabado de chegar de viagem e aí poucos minutos depois o muro de aproximadamente 40 metros veio abaixo. E a gente vê aí nas imagens que, olha só, a gente vê no meio dos escombros que os moradores perderam eletrodomésticos, um carro também acabou tendo perda total, então os moradores ainda contabilizam os prejuízos. A Defesa Civil esteve no local e registrou a ocorrência, fez um relatório preliminar ali e indicou que um rompimento de uma doutora da Copasa teria contribuído para que o muro desabasse. Inclusive, a Copasa hoje pela manhã informou que foi realizada uma vistoria no local e um laudo pericial será emitido nos próximos dias para apontar as causas do ocorrido. A companhia também esclareceu ainda que o vazamento na rede de distribuição de água no endereço já foi corrigido. A questão das chuvas aqui também em Patinga provocou lama, deixou lama em uma rua no bairro Bom Jardim. E os moradores de lá, pessoas do comércio também, contabilizam alguns prejuízos. Mas tudo já voltou ao normal, Nico, não tem ruas interditadas, não tem danos, maiores danos. Graças a Deus não houve feridos também no caso deste muro que desabou. Então a Defesa Civil ainda está vistoriando vários pontos aqui, principalmente as partes altas do município. Olha só, o empresário, o dono de uma empresa de material reciclável, hoje pela manhã ainda limpando bastante lama, Nico, que a gente vê aí. Então, Nico, olha só, a Defesa Civil continua acompanhando os pontos mais altos aqui de Patinga e a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Volto com você, Nico. Cuidado aí ao povo querido do Vale do Ásia, especialmente em Patinga, a parte boa do seu noticiário é essa, né, Gisele? Nenhuma vítima foi afetada, assim, no sentido da integridade física, né, nenhuma morte. E aí, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente falar isso, a questão do prejuízo material. Mas quando a gente compara com a vida humana, né, o prejuízo material, a gente, é a vida do brasileiro, né, sempre recomeçar, né, a gente vai nessa toada. O importante é não estarmos falando de nenhuma perda de vida humana, né. É, obrigado, viu, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Boa sorte para vocês aí no Vale do Ásia e cuidado nesse tempo chuvoso aí, né. É, sempre vale, quando a Defesa Civil traz alguma informação, né, elas fazem questão de dizer para a reportagem frisar isso, né, que há previsão de chuva, para quem está na área ribeirinha. Chamar a Defesa Civil, para a pessoa que é técnica, chegar e fazer uma avaliação. Ó, Dona Maria, eu sou o José, ó, o senhor Lamonier, eu sou o Nicolmé, o senhor tem que sair daqui, por isso, por isso, por isso. E quem mora nas áreas também, né, que são suscetíveis a essas descidas de terra, né, de barranco. Tem que tomar cuidado, todo cuidado ainda é pouco.